E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuar com a nossa série de Factório E bem galera, seguinte né, no último episódio nós já arrumamos aqui a ferrovia, já tá tudo prontinho Tudo maravilhosamente bem organizado Agora a gente tem que fazer duas coisas né Arrumar lá o resto das coisas pra gente começar a extrair finalmente o carvão E também, não só isso, devemos destruir a basezinha que tem lá dos caras mano Dos áreas que estão me atacando ali pelo ponto seco que eu tenho ali mano Então, enfim, vamos lá velho, vamos acabar com a farra desses caras porque o negócio tá feio Tá foda mano, tá foda Enfim, cadê meu tanque? É uma coisa que eu tenho que achar O meu tanque não é esse velho, é? Não Meu tanque, cadê meu tanque velho? Ah, meu tanque tá comigo pô Agora que eu tô lembrando velho, o meu tanque tá comigo cara A gente fez o tanque e não tirou ele né É verdade Então beleza Vamos usar aqui o tanque, botar alguns carvõezinhos aqui nele né Daquele jeito E obviamente munição Bastante delas E vamos lá Matar aqueles porra louca Com o nosso querido tanque Vem seus puto Que agora eu tô armado Estranho que aquela base não tinha Na verdade galera, eu não sei se eu... Acho que eu já tinha que comentar com vocês Eles criam bases, tá Olha, e realmente eles criam bases Eles acabaram de criar essa inclusive Ué, por que que o meu negócio não tá atirando? Ah, já sei Aê Mano, tá muito forte esses caras, velho Caralho Sai de mim, capiroto É, eu não vou ficar atirando que não vai adiantar Caramba, velho Os bichos tão muito fortes Já sei como é que talvez eu... Eu consiga matar eles de forma mais rápida Sim Planos, planos e planos Meu Deus, sai do carro Oh meu Deus Nossa, eles destruíram o meu bagulho ali Caramba, eles destruíram a porra do tanque, velho É, mas tinha pouca vida, né Então Eles iam destruir Tá, mas o fato é que os caras tão bem fortes ali embaixo Bem mais fortes do que eu imaginava, inclusive Então tá, o que que a gente vai fazer? Bem... No momento eu vou ignorar Vocês me perguntam What the fuck, como assim, cara? Sim, eu vou ignorar porque, mano Pra matar aqueles caras ali vai ser bem mais complicado do que eu imaginava Eu vou fazer um esqueminha pra matar eles Logo, 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 logo Mas não agora Primeiramente, é prioridade, velho Isso aqui é questão de vida ou morte, mano Se parar a energia, aí fodeu A gente não vai ter nem energia pra rodar As... As torres, né Então De fato Isso aqui é a prioridade do momento, meu querido Pronto Então temos aí Muitas e muitas Mineradoras Agora vamos construir aqui, né Todo o esqueminha pra Energizar essas bodegas Exatamente Pronto E agora Aí, ó Pronto A pesquisa ali da Da armadura mais foda que existe Vamos pegar isso aqui E fazer Cobertura de tudo aqui E Do outro lado também Pra pegar esses Esses braços robóticos do lado de cá Isso É, sobrou um aqui Mas eu tenho aço pra fazer mais Então Fazer mais uns aqui Pronto A cobertura de energia A infraestrutura de energia Pelo menos aqui Tá pronta Tá suave Só falta agora a gente conectar, né A gente vai precisar de bastante Desses Esqueminhas aqui, né Então, ok Vamos lá Vamos fazer O bagulho E depois eu tenho que Obviamente fazer A infraestrutura de defesa Conectar essa bodega Tá lá em cima Na Morales Vamos, fim Vamos Pronto Tá conectando Tá Sim, tá Beleza Então conectou Eu vou fazer duas aqui De uma vez Eu vou fazer outra conectando Aqui também, ó Vem aqui E conecto aqui Porque é sempre bom ter uma reserva, né Se caso aconteceu alguma merda ali Naquela conexão Aí tem a outra de backup Porque Essa linha de transmissão aqui Ela é muito importante Eita, porra Olha os caras Virem me atacar aqui Eles passaram reto Só que não Só porque eu falei, velho Porra Olha o laserzinho atirando Caramba E eles iam passar reto mesmo Mano, esses bichos estão muito fortes, velho Caramba Mas apesar de tudo Eles podem estar fortes Mas calma A gente tá conseguindo matar eles Não criamos cânico A gente ainda tá conseguindo Conter eles com as nossas Com os nossos As nossas turrets de laser E outra coisa também Que eu vou ter que fazer É verdade Estender os meus portos De robô Até aqui nessa região Maravilha Já começou a construir Já Tá funcionando Então Beleza Já temos aí A nossa produção Suave Agora eu vou ter que Construir a defesa Eu não sei de que lado Eles vão me atacar Essa é a questão Porque eu tenho esse lado de cá E tem o lado de lá E eu vou fortificar a defesa Do lado de lá Porque esse lado de cá Aquela base que tá ali Eu vou destruir ela Eu vou destruir aquelas bases ali Justamente pra eu ter sossego Certo? Pra eu ter condições de Enfim Deve ter só de um lado Pessoas me ligando Pra variar Mas vamos lá Vamos continuar aqui Bem Vamos conectar aqui então As nossas defesas Bonitinha aqui né Toda essa pecosa Beleza E Bem Só isso né Qual que é o nome Dessa estação aqui Da Saf Beleza Eu vou precisar de mais mina de carvão Se eu quiser encher aquelas coisas ali Mais rápido Deixa eu Destruir essa coisa aqui Vai Sai Então Beleza O que eu vou ter que fazer Eu tenho que Pegar muro Porque não tem muro Então né Sem muro as coisas A defesa não vale nada E Não só isso Mas eu também tenho que Mudar o trem Já vou mudar a rota do trem Pra lá já Daí Eita porra Falando em trem Olha o trenzinho Deixa eu ir a pé mesmo Vamos lá meu filho Chegou Vamos vir aqui Oi Qual que é o nome Dessa aqui Dantanion né Eu vou tirar essa Dantanion E vou colocar Dessa 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 E peraí Meu Deus do céu Ele foi sem eu Arrumar o bagulho Ah meu Deus É porque ele ficou no meio do caminho A estação Ele tem que ficar no final No início Senão vai dar problema Ele foi aqui pra frente Foi Rápido 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 Antes que esse trem sai Ou então a gente entra no trem Também né É mais fácil Dá saf Exatamente Vamos ver se vai funcionar Perfeitamente Vamos ver se vai funcionar Perfeitamente Não Não vou não Porque senão vai demorar Eu vou voltar de novo Se ele voltar Aí a gente sabe que tá funcionando Senão A gente sabe que não tá Aí ó Lá vai ele pelo mapa É essa ponta aqui Eu já não tenho mais visão Olha então Um pouquinho de petróleo aqui Tá então vamos lá Vamos arrumar aqui O que a gente precisa A gente precisa de Mais coisa pra minerar né Mais circuitos então Precisamos de muitos circuitos Ahn E ferro também talvez Mas acho que nem tanto Beleza Vamos pegar circuito Pega essa porra Que a gente vai precisar bastante Vamos fazer aqui 20 mineradoras Beleza Acho que já vai dar pro gasto E As paredes né Tô esquecendo Vamos lá pegar elas ali Os carrinhos Mano Passar com esse carro aqui É muito ruim Sem contar que o trem Pode passar a qualquer momento E limpar o carro Beleza Ok O que foi que o cara tá andando É o debônio Bateu Beleza Ó O robôzinho veio aí ó Todo Todo na sagacidade As vezes eu vejo esses robôzinhos Eu pesquei inimigo Ele dá um susto Ok Então vamos lá Vamos voltar Lá pra baixo Ó os bichos me atacando aí Pelo local que ele não deve De novo Sorte bem que eles estão atacando lá Porque se eles estivessem atacando aqui Eu tava fudido Aqui não tem defesa nenhuma Ok Então deu certo né Porque o trem voltou lá em cima Eu só tenho que ver Aonde o trem tá parando aqui Como é que ele tá parando Pra eu ter certeza que Do jeito que tá aqui Tá funcionando Isso eu preciso Ó Eu sei que esse aqui tava carregando O bracinho ficou parado No meio de caminho ali Então tá Vamos lá Vou colocar aqui o resto Das minhas minas Colocar assim Beleza Do lado de cá também E Bora colocar os bagulhinhos aqui Pronto Agora a gente tá por isso Em carvão Que nem gente grande Tá vendo o esquema Que eu falei pra vocês De divisão Pra usar as duas baias Do esquema aqui Aí ó O trem tá aí né Dá pra ver Beleza Ah não Tá de boa Tá até mais de boa Do que eu imaginava A gente não precisa Nem disso tudo aqui Tipo Pra carregar o O O maquinário do trem Eu não preciso de tanto Tanto baú assim não O maquinário do trem Só um Já tá de boa Esse último aqui Vai fazer o serviço De carregar o maquinário do trem O resto Tá Tá certinho O resto Já tá carregando os bagulhinhos Maravilha então galera Nossa estação aqui Tá perfeita Tá funcionando Temos então aqui Carvão por um período de tempo Eu acho que Bom Né Tanto de carvão Que a gente tem aqui A mina é bem grande Então beleza Tranquilidade por um tempo Agora o que a gente tem que fazer Resolver o problema Da base dos inimigos Ali né Dos aliens ali Que tá ali A gente vai precisar de um tanque Não dá pra me invadir lá Sem tanque Cara Não tem como Eu preciso da porcaria De um tanque Nem que seja 50 tanques Pra me ir suicidando Em cima dos caras lá Tá ligado Que nem homem bomba Eu preciso de tirar Aqueles caras de lá Eles não podem ficar lá não Então enfim O que eu vou fazer Pra me construir um tanque Não é complicado né Inclusive eu já mostrei Pra vocês como é que é Só não lembro onde que tá Olha os negocinhos aqui Uou Inclusive é verdade A gente já tem que pensar Em fazer o esquema De lançamento de foguete Mas calma lá A gente vai fazer isso Quando tiver na hora certa Inclusive agora a gente Já vai poder pensar nisso né Porque Agora a gente tem carvão A gente já tem todas as pesquisas né Então tá de boa Aqui Tá Eu preciso de unidades motoras Que tá aqui em cima Inclusive Vamos pegar aqui Uma quantidade boa Isso Uma porrada mesmo Aí ó Vai dar pra fazer aqui De cara Quatro tanques E eu esqueci também De colocar os muros Lá embaixo Verdade Ok Vou pegar aqui Bastante Munição Vou abarrotar aqui De munição Por quê? Porque eu vou Eu não vou colocar Toda a munição No tanque Porque se o tanque Explogir A munição vai embora Com ele né Eita caralho Onde que eles estão Quebrando? Lá embaixo Ah meu Deus Justamente Onde eles não Poderiam atacar Filhos da puta Tá Depois eu conserto Isso aqui Vou ter que ir lá embaixo Desgraçados É Contei muito Com a sorte Logo agora Que eu ia lá Destruir a porra Dos caras Mas que desgraçado Morre Seu bosta Nossa Só o tanto Que eles destruíram Puta Mano Esses bichos É muito destrutivo Tá Então já temos A resposta De como é Que a gente vai fazer Pra estabilizar A situação Aqui né Vamos ter que matar Primeiro a base Deles Porque senão Fudeu Os caras Aqui estão Meio nervoso Então beleza Como é Que a gente vai fazer Vou vir aqui Vou pegar uma caixinha Ok Aqui tem Uma quantidade Razoável de carvão Vou colocar um tanque Aqui Peraí Cadê o tanque Os tanques Ficaram lá Né Não acredito Os tanques Ficou lá Mesmo Esse cara No chão Ah Joguinho Você tá me trolando Cara Você tá de zueiro Com a minha cara Mano Sem brincadeira Agora o problema O problema é lembrar Onde é que eu fiz Os tanques Como é que eu Achei essas porra Sem contar que também Tem um problema Aqui né Tá Peraí Peraí Eu preciso desvaziar Espaço aqui Do nosso invento Mano É muita coisa Você fica perdido Sem brincadeira Fica perdido É muita coisa Pra fazer Cara Eu preciso Disso aqui Que bosta Viu mano Esses bichos Do caralho Pronto Faz um aí Pra mim Ah Eu tinha Não vi né O inventário é muito grande Tá Então Ok Tá rodando Um lubrificante ali Eu preciso De achar Alguns tanques Possivelmente Eu fiz eles Aqui perto Né mano Eu fiz eles Por aqui Estranho Mano Não é Pra eles Ter caído Nossa Vem A nível Tá Eu perdi uns tanques Acontece né Gente Acontece Nessa vida A gente Perder uns tanques Normal Botar uns murinhos Aqui Só pra deviar Um pouco Pegar uns Uns aços Aqui E fazer uns tanques Pronto Ver se esse tanque Agora não vai Não vai sair vazado Inclusive Deixa eu ver Se eu consigo Usar um pouco Aqui Beleza Pra Porque eu não vou Precisar daquilo ali Não Vou precisar Na verdade É de Circuitos Avançados Que é isso aqui Que inclusive Não tá sendo produzido Porque não tem Plástico E não tem Plástico Por quê Boa pergunta Por quê Cadê o plástico Verdade Não tá vindo Plástico Tá faltando Gás Por que Que tá faltando Gás É uma ótima Pergunta Porque as coisas Aqui eram Pra tá Funcionando Cara Talvez Seja algum cano Que quebrou Aqui Né Não Bem possível What the fuck Velho Petróleo pesado Peraí Como assim Mano Por que Que a coisa Parou De produzir Aqui Sendo Que tem Petróleo Ah Não Ué Mas tem Petróleo Mesmo O pior é que tem Meu Será que já Acabou Será que o Petróleo Já acabou Aí não Aí você tá de zoeira Comigo Pra gente verificar Isso É só você vir aqui Em cima Peraí Não Não acabou Não Aqui ó O petróleo Aqui tá 10 Aqui o encanamento Tá certo Tem alguma coisa Aconteceu no meio Do caminho Aqui ó Alguma coisa Aqui no meio Do caminho Esse cano Aqui não tá Chegando naquele Lá What the hell Como assim Mano Ué Tava errado Todo esse tempo Não Com certeza Foi alguém Foi algum bicho Que veio aqui Passou por cima Ou estragou Aí ó Agora voltou Fluxo De petróleo Cara que estranho Bem estranho Bem estranho Mas de qualquer forma Ainda não voltou O O que tá agarrando É o Petróleo básico Aqui né É esse aqui ó Armazenamento De gasolina leve Ha Eu já vi aqui porquê Olha aqui ó Tá vendo A água Tá entrando No meio Do esquema Aqui Tipo What the fuck Como assim Eu vou ter que arrumar Isso aqui depois Isso aqui foi uma Coisa de conversão Que eu fiz Tá Na real Isso aqui foi uma conversão Que eu tinha feito Nossa Eu vou ter que tirar Tudo isso aqui Mano Nossa Eu vou ter que tirar Todos esses encanamentos Tá com água Puta merda Só por causa da água Eita Nois Eu fiz um esquema De conversão Que transformava O petróleo Pesado Em petróleo Vamos ver se agora Vai rodar Aí ó Tá rodando agora Maravilha Era isso mesmo O problema Em petróleo Petróleo leve Tá ligado É a mesma coisa De transformar a diesel Em Em gasolina Tá ligado Era isso que eu tava fazendo Só que Bem Os canos ali Eles ficaram muito Bagunçados E acabou que tava Invadindo água No cano Que era de gasolina Aí deu toda essa merda Que vocês tão vendo Parou de produzir plástico Parou de produzir plástico Circuitos avançados Pararam de ser produzidos Também É véi Linhas de produção É um negócio Muito difícil de mexer É muito complexo Pode até parecer que não Mas Meu amiguinho Essa porra Dá um trabalho Dá porra De fazer E pior que não vai ter como Fazer nada aqui Na verdade Existe uma maneira De eu tentar Arrumar isso aqui Que é passando Petróleo pesado Pro lado de cá Mas mesmo assim Vai ficar passando ali Mesmo assim Ainda vai ficar uma Bosta Mas tem como Fazer uma mudança aqui Que eu acho que vai ajudar Vamos lá Vamos fazer Porque eu preciso De fazer essa conversão De petróleo pesado Para petróleo leve Porque o petróleo pesado Eu não uso Para quase nada Basicamente Tá ligado O petróleo pesado Eu utilizo Basicamente Para Para solubrificante Então tipo assim Ele sobra muito Sobra muito Muito mesmo Então Aí fica meio agarrado Tá ligado Enfim Eu acho que aqui Vai dar para Para dar uma Ajustada Pelo menos É o que eu espero Beleza Tá entrando água Tá entrando bagulho Ali Agora é só eu Conectar Essas budeguinhas Aqui Para gasolina Pronto Acho que agora Tá funcionando Isso Exatamente Pronto Tá funcionando Agora Pequenas mudanças Meus queridos amigos Pequenas mudanças Fez o negócio Funcionar Beleza Começou a produzir De novo O plástico Ok E galera Eu vou sair A gente por aqui Na página do Facebook Do canal Tá aí na descrição E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui